Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vou cair, cair. Caiu? Caiu. E ele revelou o DGN. Cadê eu? Tô aqui. Podia voltar com bala, né? Imagina que louco. Não. Aí! Eu morri, quem ligou a trap? Foi eles, pô. Tu deu mole, pô. Puta merda, achei que tinha sido tu. É, eu morri de qualquer jeito. É, eu morri de qualquer jeito. Não, pô. Ah, o DGN caiu. Só tá o HTN aqui, ó. Fica bem no meio daí, da rua, hein. Tô aqui. Da rua? É. Não, ficava com o escudo virado pra eles. Ele tá revendo o DGN. Deixa não, deixa não. Eu sou eu, sou eu. Só pra ele não reviver, pô. Fiquei revivendo ele levantando. Ah, sim, entendi, entendi. De novo, de novo, de novo, de novo. Ele pegou. Deixa ele matar, deixa ele matar, mata, 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 mata. Levantou. Sai agora. Não, não, sai não, sai não. Saiu. Quem saiu? Foi você? Eu não, não, não. Pegaram a trap. Peguei uma arma na caixa, nossa, peguei uma 12. O DGN tá vivo? Tá. Ele sempre ia acabar da mesma maneira. Fiquei, AC. Isso é apenas o que o médico pediu. Perdeu, hein. Caraca, eu tô com sete down, cara. Acabou a trap, nós vazem. Vamos. A gôndola... Tá lá embaixo, né? Sei lá. Tá lá embaixo. A gente não sabe como é que ele voltou também, né? Pô, mas a gente vai se ferrar. Tô sem munição nenhuma. Vambora. Ai, caramba. Não pode perder tempo, não. Tá vindo zumbi já, ó. A caixa aqui. Não, nem para, nem para, nem para. Vou comprar a Uzi, compra também. Ferrou. Tem uma maneira de fazer isso, eu posso pegar mais de 20! Vem alemão aqui, Caio. Agora vai lá. Tem uma maneira de fazer isso. salvei, salvei, ai, me travei, me travei, solta, como é que eu saí, vambora, 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 corre, não, não vamos subir não, vamos subir não, vamos dar volta por baixo, ih, crack, maluco, entrei aqui, subi a escada, subi a escada, não deu, me travei, me travei, me travei, puta merda, caiu, 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 Eu acho que ele não está em mim não Você está onde? Estou subindo a escada aqui dos números Isso, isso me faz mais forte? Dejando ele, caiu Eu estou aqui embaixo, perto da Tommy Eu não estou, eu não tenho ninguém, certo? Enfim, não estou aberto, não estou aberto, eu não estou aberto TGN não tem chance mais não. Vou ligar a Trap aqui. TGN tá aqui embaixo. A Trap não matou... Ué! Ele dirigou a Trap, você não sabe bem disso não. O Brutus de... É. Achei de zumbi atrás de mim, eu vou tentar subir a escada. Evita matar, para não nascer na minha frente. Quero matar o Brutus. Vou tentar ligar para o chico de cola. Não! Morre! Isso! Gostoso! Ai! Não dá para evitar matar. Ele não está comigo mais não. Jogar a TNK, eu acho que foi para o Speed Cola, foi você. Eu. Comi o After Live, tá tranquilo aí? Tá. Vou aí também colocar o Speed. Desculpa! Puta merda... Olha que liguei a Trap. O Cone de vocês. Pegou o Caveira aqui? Eu peguei na. vamos pegar um double tap aqui é tá cheio de zumbi a opa desceu doido aqui com o cifete vim por aqui vim por aqui vim por aqui mataram o bruto vai ter pego o sd sd e vai na caixa e paulo o morão bora de novo peraí volta aqui volta aqui me ajuda real desceu não tô aqui e imitar melhor que nada vim embora e saindo para onde aqui mesmo tá tranquilo vamos ficar aqui não vamos sair daqui aqui apertado onde é que você tá só para o speed o speed é tá limpo tá limpo ele está segurando o zumbi cara tá limpa tu eu tô no speed tá vindo zumbi é sat o caraca saúde não tá matando ninguém eu acho que deve tá e aí o putz eu vim para o double tap é isso mesmo eu tô aqui eu tô no speed de cola é isso mesmo mata não mata a gente tem que pegar as peças falando você mil vezes eu tô com o cem gente tô sem o bagulho eu estou com o que aí tá vindo cheio de zumbi em cuidado em e aí o 까 Zumbi e aí e vai passar passar passa Saia ele o caiu você caiu Tô vermelho! Tô vermelho! Ele caiu! Ele se reviu! Caiu! Ganhamos! Ah! Moleque bom! Ganhamos! Ganhamos, cara! Depois de muita distância! Nós é muito bom! Mas é! Nós é! Só nós mesmo! Não vai acontecer de qualquer outra maneira! Não vai acontecer de qualquer outra maneira! Caraca! Sua estratégia final aí, maluco! Bora, bora, bora! Vaza, vaza, vaza! Vamos passar um round só de raiva agora! Vamos! Ué, tu caiu? Não! Aqui no after life lá de quem? Bugou! Não é meu nome? Ué, o gatonek tá vivo? Ali o after life ali, mundinho! As vezes o bug aparece na tela! É! Mas tu tá vendo também, não tá? Não! Aí, aí! Vamos embora! Vamos pra cafeteria! Vem que eu vou ativar a trap! Ativa! Janela, 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 fecha! É, a bala de a 17 estão indo embora! É, a bala de a 17 estão indo embora! Agora, é a bala de 17 estão indo embora! São os últimos, eu acho. Então galera, cuidado, tô rodando aqui atrás. Acabou, hein? Aê, moleque bom, finaliza aí. Ah, moleque, mas é muito bom. Ganhamos odds, ganhamos mod. Ah, moleque. É, vai dar uma boa série isso aí. Mori com a D7. Deu pra caramba, hein? Ah, moleque bom. É 1h20 essa mod. Ganhamos. E valeu, falou. Fui.